Música Olha, mais uma conquista do Miquimba, hein? Aí, olha o que... Música Música Noite, noite, povo de Deus! Olha aí, ó, pé de pano pronto Miquimba 01 lá do outro lado Vem comigo, vem, vai ter um cortinho Dessa vez eu não vou Dessa vez ele vai sozinho Né? Tem integrante nova chegando na área Miquimba saindo Te amo Deus acompanhe Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 eu mesmo, de vez em quando aparece um ou outro, vamos devagarinho, porque o importante nosso é chegar com segurança, pra mim, carga bem feita, carga concluída, devagarzinho, com cuidado, chegar tranquilo, chegar com caminhãozinho inteiro, filé e preparado pra próxima, né meu corpo, não adianta ter pressa, a pressa é inimiga da perfeição e é tudo no tempo de Deus, não adianta você acelerar, correr, vou correr, vou correr, vou virar a noite dia, vou virar a noite dia, eu tô virando hoje, porque eu tô indo pra casa e eu fiquei o dia todo parado, né, eu saí da empresa hoje lá, era 15 pra 5 da tarde, fiquei o dia inteirinho parado lá, dormi até umas horas, aí como eu tô descansado, eu tô aproveitando a noite, como tá pesado, e eu tô com dois pneuzinhos na carreta lá que tá meio pro fim, e pra não correr isso deles estourar, tô andando agora pra pegar mais fresquinho. Coitinho meu povo, vem comigo, vem, que é pra ser feliz, é nóis na madrugada, viu, duas horas da manhã, é difícil nós fazer isso, mas tamo aqui, coitinho meu povo, vem comigo, vem, brrpambaú.